Olá, meu nome é Karina, sou professora de Química, e neste contexto do ensino híbrido o que eu tenho feito para motivar os alunos é diversificar as atividades não presenciais. E para isso eu utilizo a gamificação. Por meio de plataformas como Quizzi e Kahul, eu procuro criar quiz sobre conteúdo. Além disso, o Google Apresentações permite a gamificação fazendo missões, os alunos podem assim cumprir fases, passar de fases, e eu utilizo também o Google Formulários. Eu observo que a devolutiva tem sido bem positiva e é um jeito de apresentar o conteúdo de um modo mais dinâmico e interativo. Música